A história de Vlad III ou Vlad Tepes Filho de Vlad II, Voivoda, que é o equivalente a príncipe, de uma das regiões da atual Romênia, Avalaque. Nasceu na cidade de Sisoara, numa região autônoma, pertencente à Hungria, chamada de Transilvânia em 1431. O seu pai fazia parte de uma ordem religiosa e militar de defesa da cristandade, a Ordem do Dragão, e a recebeu pelas mãos do imperador Sigismundo de Luxemburgo, onde na língua local, dragão, pronuncia-se Draca. Portanto, seu pai recebera o cognome Vlad Draco. Consequentemente, seu filho ficou conhecido como Vlad Draculio. No século XV, época em que Vlad III viveu, estava em ascensão um outro grande império, o Otomano, cuja dominação sobre os Balcãs ia cada vez mais aumentando, deixando o reino de Vlad, Avalaque, espremida entre este último e o reino húngaro mais ao norte. E foi por conta de um acordo de vassalagem entre Vlad II e os otomanos, onde este primeiro enviou à Constantinopla dois dos seus três filhos, Vlad III e Rado, seu irmão mais novo, como reféns. Acordo este que desagradou não só os húngaros, mas também a nobreza local, os boiardos, que eram pro-húngaros, acabando no assassinato do seu pai, Vlad II, e de seu irmão mais velho, Mircea, numa emboscada orquestrada por John Uniad, da Hungria, colocando em seu lugar o seu primo, Vladislav II, também da Hungria. Com suporte dos turcos, Vlad III invadiu Avalaque, porém sua permanência foi frustrada, uma vez que com o retorno de Vladislau, ele teve que se refugiar no Império Otomano por um determinado tempo, mas, posteriormente, regressou à Moldávia, uma vez que tinha parentes por lá, permanecendo por um período relativamente longo, intervindo, inclusive, nas questões internas, daquela região. Invadindo novamente Avalaque, desta vez com o apoio húngaro, onde matou Vladislau, e iniciou uma série de conflitos com os colonos saxons da Transilvânia, que eram apoiadores do clã Daneste, representados pelos nobres Dan e Bessarab, ambos opositores seus. No primeiro instante, para se firmar no poder, Vlad III teve que ousar de táticas extremamente brutais, como o empalamento, o que lhe rendeu o apelido de Vlad Tepsi, que em romeno quer dizer empalador, eliminando todos aqueles que ele considerava seus opositores e traidores, responsáveis pela morte de seu pai e irmão, fazendo um governo à base de muitas perseguições, empalando cerca de 20 mil prisioneiros turcos em uma das colinas nas proximidades do seu castelo. As coisas ficaram mais tensas com a intervenção do Império Otomano na figura do sultão Mermet II, o Conquistador, que exigiu o pagamento de tributos por parte de Vlad, que o fez por um certo tempo, mas posteriormente capturou emissaios do sultão, fincando pregos em seus turbantes para fixá-los em suas cabeças, uma vez que não os havia retirado em sua presença. Legando-se, inclusive, a continuar pagando tais tributos, lançando ataques nas terras da Bulgária, que fazia parte do Império Otomano, matando diversos turcos e búlgaros, tentando, inclusive, capturar o próprio sultão, adentrando em seu acampamento, sorrateiramente à noite, na cidade de Targoviste, quando este retornou à Valáquia para colocar o irmão caçula de Vlad como o novo voivode. Então, Vlad recorreu ao rei da Hungria, Matias Corvino, sendo preso por este numa emboscada, cujo cativeiro duraria 12 anos. A sua então esposa, ao saber da prisão, atirou-se da torre do castelo Poenari, no rio Arges. No entanto, a pedido do rei Estevão III da Moldávia, Vlad foi solto, onde fez parte das fileiras do exército de Matias, contra os turcos, em algumas regiões dos Balcãs. Inclusive, sendo apoiado por tropas búlgaras e húngaras, a retomar o poder na Valáquia. E a essa altura, estava nas mãos de Bessarabi, que o havia tomado de seu irmão Rado, porém, ao mesmo tempo em que Bessarabi fugiu, ele buscou apoio dos turcos, que também, em uma emboscada, conseguiram, por fim, tirar a vida de Vlad, decapitando-a e enviando sua cabeça a Constantinopla, onde a teriam exibido.